Música Acorde e sei que ano só eu tive O sonho se faz real A vida foi feita pra ti Eu já decidisse Eu vou passar por tentar quem tu és Sobrevirei teu amor Que é santificado Por ti Não perco mais tempo Cante forte, ó senhor Assim eu sou o que roube Tudo céu traz a cor Ao que era escuridão Tudo se faz como Jesus Isso é o que é viver Isso é o que é viver Isso é o que é viver Com as mãos Estás aqui, guia o meu caminho Eu sou completo em ti O mundo não pode me dar A vida que eu tenho em ti Assim eu sou o que roube Tudo céu traz a cor Ao que era escuridão Tudo se faz como Jesus Eu sou o que é escuridão Isso é o que é viver E você quer viver E bem mais alto, bem mais alto anda em cima E tudo alto, esse é o grande amor És a porta que levou o meu ser A presença é o meu querer Assim é o sol que roube todo o céu Traz a cor ao que der a escuridão Tudo se rasgou por bem, Jesus Você crê nisso? Assim é o sol que roube todo o céu A presença é o sol que a escuridão Tudo se rasgou por bem, Jesus E você quer viver 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 Isso é o sol que a escuridão E você quer viver E você quer viver E você quer ver E você quer viver Obrigado.